Vamos lá comandante, nem sonha né comandante e cano, vamos lá comandante e cano. Não sei nem quais builds que a galera tá vendo minha. Vamos tentar a build dos deuses aqui novamente. A build dos deuses que só teve gameplays com os times estranhos, né? Vamos ver se agora é amo. Tente uma gameplay mais da hora. Vamos enfrentar o Derry. Cara, esse aqui acho que é o cenário que eu acho mais top né velho, porque fica esses efeitos aqui atrás dos signos fica muito estiloso. Ai ó, é o Derry. Quem quiser ir, quem sabe pode ser um suga seus. Só procurar ele do servidor A1. Espero ganhar uma comissão por indicação também. Ok, deixa eu ver, ele colocou com... Ah, ele já veio com aquela inferno dessa build aqui de... Dupla exclamação cara. Que isso velho? Que isso? Que dano é esse? Calma minha Persephone aqui ó, intacta, intacta. Ah, será que morreu no dedinho cara? Nossa senhora, essa build tá bonita hein? Tá bonita que se vê, tá majestosa. Temos que tirar esse Shura aqui de Fuxa ainda, que inferno. Ó, eu tenho que neutralizar o dano aqui do... Da exclamação e do Alone né? Nossa, mas é muito personagem pra tirar dano, não vai dar pra controlar os dois não. Nossa, a rodada A1 desse cara tá top velho. Quer dizer, eu precisava de um redutor de dano né? Se eu tivesse um redutor de dano... Não mesmo se eu tivesse um redutor de dano, ele ia dar de boas. Ah, vamos tentar eliminar esse Shura aqui então. Ah, vamos no Doku. Ah, o problema é esse Alone cara. Nossa, o Alone do cara joga primeiro quimioneiro. Ah, é muita zica. Ele ainda pode arrancar a alma, tem energia pra isso e ainda vai ter energia 1 do... Do Alone. Tirei tirar a alma do Hax, ok. O negócio aqui tá feio. Cara, só tanca velho, só tanca. Eu não tenho cura no time né? Tancou velho, eu sou muito foda. Problema que não tem nem como eu esconder o Oneiros né? Misericórdia. Vamos trocar. Ah, não dá nem para trocar de alma. Ah, já tô com o contrato feito né? Ai, ridículo. Pô, mas esse exclamação tá causando muito dano velho. Pô... Três personagens... Três... 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 Como fala? Três cavaleiros de ouro tem o poder de um deus, é isso? Vamos esconder aqui. Vamos esconder aqui. Deixa eu pensar... Vamos lá no Dokão. Ah, o Dokão pode dar ataque em área e eliminar né, Mohan? Enfim... Não fechou bonito os deuses nessa... Nessa batalha. Ih, olha, eles foram embora juntos ainda o casal. É, parabéns Daddy. Você... Rebentou com exclamação. É assim né? Quando você tem uma exclamação tudo três igual a minha... Você acha ruim porque... Você não vê isso acontecendo. Enfim... Foi dessa vez aí essa situação. Pronto, é ó. O time meu que tem um winrate legal é esse. E o... Da Artemis né? Mas a Artemis nem conta. A Artemis é a que tem uma winrate do jogo. Então meio que... É uma excitação que nem vale a pena. Ah, deixa eu ver. Eu não tenho um Shun. De novo Ayakos cara. Não, que inferno. Vou deixar ele jogar... Eu vou deixar até você jogar com Ayakos também. Mas é só da Comandante Pandora. Ah não, mas aí não rola né? Aí a gente vai precisar... A gente... Queria né? Pô, mas ele baniu minhas principais builds. Juni e Artemis. Ridículo. Agora eu não sei com o que que eu jogo. Ah, vamos tentar improvisar aqui. Vamos tentar improvisar aqui. E tal. Ah, ele veio com sangramento hein. Pô, mas tá aparecendo um... Oh. Hoje foi a live com mais bichura sapuri galera. Foi a live com mais bichura sapuri. Ah não cara. E aí Dudu acaba... Acaba 16 horas. Tô cansado já dessa... Ah não velho. Ah, não dá pra ser feliz assim não. Não dá pra ser feliz assim. Hipp total. Vou banir o Shun e o Shion. Vamos começar a usar times roubadinho. Você coloca Artemis e Sasha. Pronto. O time já ficou roubado. Chora... Afrodite e Oga Dourado. Cadê aí? Afrodite e Oga Dourado. Agora Afrodite. Pronto, vamos começar agora E aí, tiguinho, nada Cheguei no Imortal 2 E acabou a brincadeira Ganhei na Speed, hein Primeira vez que eu ganhei na Speed Não, o Looney não rola com duplo turno O Looney não dá 2 buffs Tá nervoso, moço Tá nervoso, ele mandou o rosa ponta aqui no cara Manda rosa no Sukiyo Não, porque vai machucar o ataque do Sukiyo Ai, ai, eu deveria esconder agora o Flodgit, mas não vai dar tempo pra esconder ele Ai, senhora, o Flodgit tá muito cabuloso Vingança, né Vamos ver, agora eu poderei dar, acho que eu consegui eliminar o Sukiyo, não, não consegui eliminar não Ah, então vamos lá, tenta eliminar esse Shura O Shura virar pop Vamos lá, aqui, novamente Apesar de ir no Touro não, que vai dar um pisão, né Mas aí, a gente vai fazer o que aqui Vamos dar um, isolou menos aqui, ó Na, na moça E vamos esconder o Sukiyo Acho que ele já faleceu, né Não, ele tem o último ataque, mas a nossa Artemis ali tá imortal, né Então faleceu, não falece E aí, Felipe, seja bem-vindo, Felipe Ah, venceu, que importa Não sei o que aconteceu não, mas... Ah, é a Sasha devolveu o dano Né, a Sasha é cabulosa também 15% Né, a Sasha é cabulosa também E aí, 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 a Sasha é cabulosa também